O Senhor, aleluia, a Bíblia relata a história de um homem, aleluia, e a Bíblia diz que Deus manda um profeta ir até a casa de Jessé. E essa mensagem, ela me chama a atenção, aleluia, porque muitas vezes nós queremos se apresentar melhor, maior, e Deus não tem interessado, aleluia, naquele que é maior, naquele que quer se apresentar melhor do que os outros. Deus está interessado no menor nesta noite, aleluia, Deus quer procurar o menor que nesta noite, aleluia, para falar com Ele. Deus tem compromisso com o menor que nesta noite. Aleluia, aleluia, se você sair aqui, aleluia, para as igrejas, nem você vai dar crente normal em toda a igreja, mas Deus está procurando o crente diferente, Deus está procurando o crente que faça a diferença. Aleluia, mandaram esse profeta ir até a casa de Jessé. A Bíblia diz que o profeta pega o seu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, aleluia, se montem quem tem história, não vou contar história, porque não. E ele chega à casa de Jessé, um homem, irmão, ele vê a aparência. E a Bíblia diz que quando ele chegou até a casa de Jessé, para ungir a rei, um rei de Israel, a Bíblia diz que Jessé pega os seus dois filhos, eu creio que era aqueles mais bonitos, aqueles de aparência e coloca na frente do profeta. Por que sair?